Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo novidades do mundo do Free Fire. Então se você gosta de novidades, curte novidades do Free Fire, então você está no canal certo. Então se inscreve aí e ativa as notificações se você ainda não for inscrito. Se você já for inscrito, né? Já deixa o like aí que você sabe que o vídeo vai ser bacana. Galera, eu entrei agora em há pouco no meu Free Fire aqui, faz exatamente o que uns 10 minutos que atualizou ele. São exatamente hoje, dia 19 de julho, às meia-noite e 20 minutos. 20 minutos, meia-noite e 19, 20 minutos por aí. E atualizou aqui, mano. Olha só o que está aqui, mano, de banner. Bônus surpresa de recarga, cara. Como é que isso funciona? Vamos clicar aqui, até 80% de recarga, recarregue já. Então é assim, está vendo aqui? 100 diamantes, 300 diamantes, 520 diamantes. Tudo isso aqui, galera, você pode ganhar desconto. Você pode ver que essas três primeiras aqui já não tem, né? Porque já foi feito, né? 100 já não tinha, né? Era de 13 e de 20. Como já foi feita a recarga de 13 e de 20, então ele não tem mais desconto. Mas se fosse aqui, estaria aqui, ó, 150%. Fora isso aqui, você ainda ganha mais 80%, cara. Você clica aqui, ó, no giro gratuito e ele vai girar, tá? Eu vou clicar aqui pra gente ver, ó. Você clica aqui. Aí ele vai mostrar aqui quanto que você ganhou de bônus. Pra isso, é só você clicar aqui, ó, no obter bônus. Tá? Ele tem que clicar duas vezes aqui, ele tá girando. Aí você vai clicar a segunda vez. Então vamos clicar aqui e vamos ver quanto que vai dar de bônus. Então, foi! Oi! 80% de bônus. Comenta aí embaixo quanto que você conseguiu também de bônus aqui, ó. Porque você pode ganhar até 80%. Não quer dizer que todo mundo vai ganhar 80%. Então, obter bônus, pronto. Tá aqui, ó. Para o próximo recarga, as três próximas recargas, ganha diamantes bônus de 80%, tá? Se eu recarregar aqui sem diamantes, eu vou ficar com 180%. Como eu já tenho 9 aqui, vai ficar com 189, cara. Então, compensa, mano, essa roletinha aqui. É muito boa. É, só que são só 3 recargas. Por exemplo, se eu recarregar 520, você vai ganhar um bônus aqui. Depois você recarrega ou recarrega 13. Ganha um bônus aqui, depois recarrega aqui e bônus. Então, se você pensar bem, se você fizer duas recargas, você vai ter 160% a mais de diamante. Cara, muito da hora essa promoção, esse bônus surpresa de recarga. Mas não é só isso, não, mano. Lembrando que falta um dia para a transmissão ao vivo do jogo, né, das finais aí da Pro League, mano. Assista o vídeo no canal oficial do YouTube, cara. Do YouTube oficial do Free Fire. Não assista através de sites, de páginas de Facebook, tá? Acessa o YouTube original. Porque só através dele que vai contar as visualizações que estão no momento. Lembrando que quando a gente chegar em 450 mil visualizações simultâneas da transmissão, a gente vai ganhar o emote ameaçar. E também aquele lecinho lá, mano. Muito da hora, tá? Então, para isso, precisa todo mundo assistir, tá? Então, compartilha o link. Eu vou deixar o link aqui no comentário embaixo do canal oficial do Free Fire Brasil, onde vai ser feita a transmissão, mano. É só você clicar lá e já põe nos seus favoritos. Já se inscrever e ativar as notificações, beleza? Vamos ver mais coisa aqui. Tem mais novidade. Baú de pets, mano. É a chance que você obter skins e os pets permanentes. A pantera, o gatinho e o cachorro, mano. São os que estão lá. Por 25 diamantes, mano, eu tenho quase certeza que todo mundo vai conseguir pegar. Se você ainda não tem, você vai pegar, mano. Só que aí há uma desvantagem. Vamos supor que eu não tenha pantera e conseguir a skin. Não vai adiantar muita coisa, né? Você tem que ter o pet, tá ligado? Vamos ver aqui mais. E chegou e atualizou o azul ártico, mano. A marionete já está disponível para troca na loja do cubo mágico. Vamos lá dar uma olhada nela? Acabou de atualizar. Está aqui, ó. Azul ártico. Tá? No cubo mágico. Então, se você tiver cubo mágico, cara, é a hora de você tentar, hein? Caraca, mano. Muito... Tentar não, né, mano? É pegar. Porque aqui basta você ter o cubo e já troca direto, mano. Já estou pensando quantos... Quantos que vão ter ali no lobby agora, hein, mano? Vai lotar de marionete no lobby, velho. Mas é isso aí, né? Então, galera, essas são as novidades de agora. Mas é isso aí, galera. Então comenta aí quanto que veio de porcentagem de desconto para vocês. Se vocês acharam bacana o azul ártico ou a marionete já chegar ali no cubo. Se vocês têm dúvidas sobre novidades, comenta aqui embaixo também. Se não for inscrito, se inscreve aí e ativa as notificações, beleza? E mandar um abraço especial a todo mundo que comenta e pede para eu mandar salve, galera. Infelizmente, galera, eu às vezes não consigo ver lá os comentários e trazer aqui e colocar na tela. Mas fique sabendo que eu leio todos os comentários, mano. Eu sempre dou curtida, mando coraçãozinho na maioria dos comentários, beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. E eu fui! Fui!